Fala galera, bem-vindo no canal o Mundo Filar de William Hoje eu vou estar trazendo esse jogo que um inscrito me pediu Que é o Pop Playtime Ele tá custando 10 reais na Steam, 10 e alguma coisa E hoje vai ser o vídeo de que eu vou gravar um jogo de terror Varado de sono, ok? E é isso aí, a gente vai jogar aqui Esse aqui é o Pop, né? O bicho do Liam e da Bocona Novo game, vamos ver aqui Oh, nem li o negócio ali Tá, vou assistir Poppy, olha a boneca Ah, essa é a Poppy A boneca Acorda Oh, meu nome é Poppy Eu amo você Eu amo você Não entendi Olha lá, anda Perfeito, obrigado O que? O caralho é duro e não vai sair quando a garota E o cheiro é como uma flor do Poppy Hmm E tem alguma coisa que você gostaria de dizer, Poppy? Eu sou real, garota. Eu sou real, garota. O que é o tempo? O que é o tempo? E se você quiser ver como todas as coisas favoritas foram criadas, Playtime Co. está oferecendo uma fábrica de fábrica e apenas 2,99 de pessoas. Uma hora toda e a fábrica mais mágica na Terra. Onde você está procurando? Vem visitar a fábrica. Eu posso? A flor vermelha? Não sei o que se trata, não. Pop Playtime. Bora lá, né? Find the flower? Find o que? Encontre a flor. É... Playtime. Ah, ok. Tá bom. Encontre a flor. Encontre a flor. Bem-vindo. Olha o pop ali. Eita, pô. Ah, não é o pop não. É esse aqui que é pop. Já. Tá. Uma combinação de cores, né? Onde está a combinação? Tá, eu tenho que passar... Eita. Barulhos estranhos. Uma fita. Vamos ver. Olá. Meu nome é Leifierre. E eu sou o presidente de animação aqui na Código de Playtime. Não entendo, não entendo, não entendo. Nem adianta eu ler, não adianta eu ler porque eu não entendo. Nem adianta escutar porque eu não entendo. Então eu não vou... Tem umas caixas aqui, mano. Diabo. Verde, rosa, azul, vermelho. É a combinação, será? Ô, caralho. É verde, rosa, azul, vermelho. Verde, rosa, amarelo, vermelho. É esse. Mais outra fita. Playtime. É o Greenback Pack, na verdade. A pessoa fica ali no meio. É... Hum... Vai logo esse negócio. Tá, agora eu posso ligar ali? Posso, mano. É isso aí. Tá, mano, abriu foi tudo aqui agora. Olha o... Olha o... Como é o nome dele? Qual é o nome dele? Hug? Hug? O nome dele é Hug? O que é isso? Tu viu isso? Tá bom, então bora lá. É... Hug, Yugi. Hug, Yugi. 1984. Os brinquedos dele aqui. Sem energia. Caralho. Caralho, o barulho. Ó, mano. Eu não vi essa chave, mano. Esse bicho tá estranho dele. Especialmente. Eu quero que não ver. Eu não vi, não. Ei, dog. Faz isso não, dog. Namorado do Pop. Aqui, ó Tiago Bora Peguei aqui, ó Caralho O bicho saiu O que eu não queria que acontecesse, aconteceu O bicho saiu Ei, olha ele lá Destrói-to-Hell Tem o que pra cá? Nada Ei, rapaz, vai ser sua mãe Pop da obra Caralho, que susto, mano O som tá muito, tá muito O som tá absurdo aqui Absurdo de realista, mano Bora, bora, bora Ai, tô com medo Aqui, ó, temos aqui, ó O primeiro E aí, dedo Isso buraco ali Tudo bem, então bora Temos que achar o resto dos negócios ali Quer mais um, ó Bora atrás de mais Preciso Preciso achar isso Acho um negocinho que parecem uns fusíveis Fusivo Não sei onde que eu posso encontrá-los Tô vendo um negocinho azul ali Que porra, pera Eu quero ver Sobe na caixa Tem um negocinho Não, eu quero ver Mano, é um pop Ele tá vigiando Não tem nenhum mapa não nessa porra M, mapa, não Olha ali, ó Um ali, ó Vocês já jogaram já Vocês sabem mais do que eu Ó aqui, ó Mais outro aqui, ó Boa, foram todos já São quatro Tem uma fitinha aqui Mas eu não vou procurar, não Eu quero Tu viu o bichão ali, mano? Ah, tá a mão vermelha Aí, rapaz Mão vermelha Agora tem as duas Aqui E outra aqui E aí, rapaz Faz isso nada Ah, tem que fazer Fazer aqui o O negocinho Hum, tem que fazer aqui, ó Arte mãe, ó Vai pegar aqui, ó Ae, dele Liguei Agora vai começar A desgraça aqui na minha vida Escuridão pra cacete Ah, meu Deus Ai, meu Deus Vai, eu Não sei Ah, brinquedo Ai, meu Deus Eu tô começando a ficar com medo Sem mancada Eu tô preso Ai, caralho Que susto, porra Pera, deixa eu explorar Mas aqui embaixo Making friends 1960 Ah, não vou ler Não sei nem ler inglês também Foda-se, então Oi? Faça um amigo Faça um amigo Hum, making friends Faça um amigo, né Hum, entendi aqui Me falaram aqui agora Hum, caralho Tá, agora já sei o que eu tenho que fazer Que eu já tô proficejado nesse negócio Puxa aqui Ai, não Porra Eu tô empendurado, mano Olha só Que bug Caramba Mano, eu quase quebrei minhas pernas Daquela altura Daquela altura Ai, então bora Bora, bora, bora Que eu já tô cansado Eu quero ver o bicho Ele não tá aparecendo ainda não Ele só quer que eu me esqueça Que é um jogo de terror E me Me laça Pera aí Deixa eu tentar daqui Deixa eu tentar vir daqui Ó Agora acho que vai dar Agora deu Aí sim, galera Bora lá Agora a máquina vai tá funcionando Bora abrir aqui, ó Vem Diabo Ai, porra Ai, caralho Porra Puxa Algo pra caralho Tá, agora vamos puxar Pé da puta Coelho do caralho Chega na esquina Parece serigueixo, mano Você quer o que, Bob? Esconge Nada a ver, irmão Tá fazendo os brinquedos aqui, ó Eu preciso de um brinquedo Pra entrar na porta aqui, ó Interessante, interessante Interessante Bora, parlando com o brinquedo, mano Já Demão É isso É o brinquedo Não pule em cima de mim, não Venha Tá, tem que colocar ali Pra Aqui mesmo Vendo sem o brinquedo Boa Ah, não, mano Vou até baixar meu volume Aqui Caralho Travou tudo Ai, meu Deus Ai, lá vem o bicho Olha ele, ó Chutou a bola Ai, lá vem ele Vai Vai Ah, agora cegou a porta da lanterna Ai Ai, meu Deus Lá vem ele Ai, meu Deus Ah Não sei Levante Até que pariu Tá, vem Vem bicho Vem bicho Mas eu não posso seguir direto Porque senão ele mata Tá, senão já vem ele Já ouvi Entra aqui Entra aqui Ai Rápido Corre, corre, corre Corre, corre Corre Ai, não é aqui não Ai Ai, meu Deus Ai, meu Deus Corre, mano Corre, mano Corre, mano Corre, mano Corre, mano Ai, meu Deus Ele tá muito atrás Ele tá muito atrás Ele tá muito atrás Vai, vai, vai Vai É aqui embaixo É aqui Não Ai, não Ele tá vindo Vai rápido Vai rápido Vai rápido Vai Stop, stop Não vou Ele parou de andar Ele parou de andar Vai Boa A caixa A caixa A caixa A caixa A caixa Boa Ai Ai Meu Deus Ai Ai, Jesus Ai, meu Deus O coração tá batendo muito forte Ai, meu Pai Consegui, Jesus Ai, Jesus Obrigado Tu é Tu é forte Poderoso Ai, meu Deus Minha mão tá tremendo Encontramos a flor, mano Claroline Caroline Esqueci o nome Abre Ai, meu Deus A casa A casa da Marabelle Meu Deus A casa da Pop Meu Deus Eita A música Ai, minha voz tá com vai Que eu tô ouvindo minha voz Com eco Droga Oh Ih, Deus Não faz isso não Ai, tem uma porta Não dá pra abrir Dá Ah, meu Pai Botar a porta Diabo É a Meu Deus É a Pop, mano Vou liberar o mal Você abriu minha caixa Vou abrir minha caixa Capítulo 1 Finalizei É isso aí Eu vou ficando por aqui, galera Obrigado por ter chegado até aqui Não se esqueça de se inscrever no canal Dá o like Dá o comentário Compartilha pra galera aí Valeu Valeu e fui